Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, mais um vídeo aí pra você assistir no decorrer da semana. Hoje é quarta-feira, acho que é quarta-feira. E aí, como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Então, vamos pro próximo vídeo aí da semana. O vídeo é sobre o medicamento U-Mira. Eu acho que é assim que fala, U-Mira. Então, assiste o vídeo até o final, você que tem dúvidas sobre o efeito colateral, pra que serve. Enfim, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do vídeo, você deixa o seu like. Compartilhe a sua experiência se você toma esse medicamento ou se o seu médico prescreveu pra você tomar e você tinha alguma dúvida. Então, compartilhe com a gente a sua experiência, a sua informação aqui, porque esse canal é um canal informativo aí pra ajudar todas vocês, pessoas que têm problemas de doença autoimune, como artrite, reumatismo, fibromialgia, enfim. Então, vamos assistir o vídeo do Tudo Sobre o Medicamento U-Mira. Aí, no final, eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. Então, vamos lá pro vídeo? Bora lá! O medicamento U-Mira, ele é usado pro tratamento de doenças inflamatórias que ocorrem nas articulações, coluna vertebral, intestino e pele, como artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, doença de Kroll e psoriase, por exemplo. Este remédio, ele contém o Adalimumab em sua composição e é usado em injeções aplicadas na pele pelo doente ou familiar. O tempo de tratamento varia de acordo com a causa, devendo por isso ser indicado pelo médico. Uma caixa de U-Mira com 40 miligramas contendo seringas ou uma caneta pra administração pode custar aproximadamente entre 6 a 8 mil reais. Mas também lembrando que essa medicação também pode ser encontrada na farmácia de alto custo pelo SUS. Indicações. O U-Mira está indicado para o tratamento de adultos e crianças com mais de 13 anos que apresentam artrite reumatoide, artrite juvenil, artrite psoriática, espondilite anquilosante, doença de Kroll e psoriase. Modo de uso. O uso de U-Mira é feito através de uma injeção aplicada na pele que pode ser feita pelo próprio doente ou familiar, como eu já havia dito. A injeção normalmente é feita no abdome ou nas coxas, mas pode ser feita em qualquer local com boa camada de gordura, inserindo a agulha a 45 graus na pele e injetando o líquido durante 2 a 5 segundos. A dose é recomendada pelo médico, sendo que para a artrite reumatoide, a psoriática e a espondilite anquilosante, administrar 40mg a cada 2 semanas. Para a doença de Kroll, durante o primeiro dia de tratamento, administrar 160mg dividido em 4 doses de 40 administrada em um único dia. Ou 160mg dividido em 4 doses de 40mg, sendo as duas primeiras tomadas no primeiro dia e as outras duas tomadas no segundo dia do tratamento. No 15º dia de tratamento, administrar 80mg em dose única e no 29º dia de terapia, iniciar a administração de doses de manutenção, que serão 40mg administrada a cada 2 semanas. No caso da psoriase, a dose inicial é de 80mg e a dose de manutenção deve se manter em 40 a cada 2 semanas. No caso das crianças, entre 4 e 17 anos, pesando de 15 a 29kg, deve se administrar a 20mg a cada 2 semanas. E nas crianças de 4 a 17 anos, pesando 30kg ou mais, deve se administrar 40mg a cada 2 semanas. Efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais do uso de um mira incluem dor de cabeça, erupção na pele, infecção no trato respiratório, sinusite e uma pequena dor ou sangramento no local da injeção. Contraindicações. O uso de um mira está contraindicado na gravidez, durante a amamentação e pacientes imunodeprimidos e quando se tem a hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo? Tiraram suas dúvidas em relação ao medicamento? O mira? Tem muita gente que toma, tem muita gente que vai tomar e a gente sempre fica com alguma dúvida em relação ao medicamento, tá? É... Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É... Pessoal... É... Tem muita gente perguntando lá no Instagram. Vai lá no Instagram, você que ainda não foi, vai lá no Instagram lá pra você bater papo comigo. Sempre vou estar lá batendo papo com quem quer conversar, tá? Me chama lá no direct, a gente conversa bastante. É... Eu queria falar pra vocês em relação... O pessoal tá perguntando muito sobre o grupo no WhatsApp. É... Gente, já tá... Já tô quase colocando em prática já. É... Mas é o seguinte. Se eu colocar na descrição do vídeo, vai ter muita gente que não... É... Quer saber sobre o assunto em relação à artrite ou outras doenças, Mas vai entrar lá no grupo, vamos dizer assim, pra perturbar, né? Porque eu já fiz um grupo de um outro tema e pessoas que não tinham nada a ver, entrava no grupo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar... É... Eu vou transformar ele num grupo privado. Então, as pessoas vão ser selecionadas pra entrar nesse grupo. Você vai me chamar lá no direct do Instagram e eu vou passar pra você o link de convite pra você estar entrando no nosso grupo no WhatsApp. Ai, gente, esse barulho foi o barulho do vento na porta do quarto. Tá? Desculpa o barulho. Então, aí se você for querer participar, você vai lá no Instagram, Que eu vou passar o link do convite pra você estar entrando no grupo. Eu vou tentar formar esse grupo essa semana ainda, tá? No decorrer aí, eu vou avisando vocês. Mas eu vou... Eu vou... Você entra lá, vai lá no Instagram, segue lá o Instagram do Artrite Rematóide, Que eu vou passar o link de convite pra você estar entrando no grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo, gente, é pra gente compartilhar informações, dúvidas, Pra você pedir algum vídeo mais detalhado no canal, Pra você interagir com as redes sociais, em geral, do Artrite Rematóide, tá bom? Então, eu vou fazer o link do convite, vou deixar lá no Instagram. Aí você entra lá no Instagram, segue o Instagram, Que eu vou passar o link de convite. Eu não vou deixar na descrição do vídeo, gente, Porque pessoas que não vai estar interessada, Pessoas que não tem os nossos problemas de doença autoimune, Vai entrar lá pra perturbar. Eu sei por experiência própria, porque eu já fiz um grupo pra emagrecimento, tá? Ajudando, assim, e pessoas entram lá pra oferecer medicamentos pra emagrecer, Pra oferecer coisas que não é da índole do grupo, né? Porque eu tenho um grupo de emagrecimento, Que a gente passa dicas de receita detox, de comidas saudáveis. E aí, pra mim não deixar o grupo, assim, só eu postando, né? Eu deixo o grupo livre. Então, entra pessoas, assim, que, infelizmente... Então, não é essa a minha intenção em relação ao grupo da artrite. Eu vou fazer ali um grupo privado, Vai ser um convite pras pessoas que interagirem nas redes sociais do artrite. Aí vai lá no Instagram, Eu passo o link de convite pra entrar no grupo, tá? Eu vou formar já essa semana o grupo, E já vou deixar o link lá no Instagram. Aí eu passo o link pra pessoa. Porque se eu deixar aqui na descrição do vídeo, Vai entrar pessoas que não vai... Que não tá interessada realmente, né? O interesse é outro. Então, não é esse o objetivo do... Meu objetivo para o grupo do WhatsApp. Porque o grupo do WhatsApp é uma coisa muito séria. Não vai ficar entrando, assim, qualquer pessoa, né, pessoal? É só a gente mesmo, realmente, que passa pelo que a gente passa Com relação à artrite ou outras doenças aí Que o canal aborda, tá bom? Mas já tá, já... Certinho, já... Pra mim tá fazendo o grupo do WhatsApp, tá bom? Pra gente interagir. É melhor, porque daí vai participar mais gente. Vai entrar mais gente no canal. Isso é o objetivo, tá? Deixa eu mandar aqui Deixa eu me ajeitar aqui, gente Desculpa O chacoalhão tá da câmera Porque eu tô me ajeitando aqui Tá difícil Bom, deixa eu mandar aqui Um abraço e um beijo Deixa eu ver aqui Então, gente É isso aí Eu vou tentar colocar em prática Então, esse aí o grupo do WhatsApp ainda essa semana, tá? Então, se você tiver interessado aí pra entrar no grupo Vai lá no direct do Instagram Manda mensagem que eu mando o link do convite, tá? Essa semana eu já vou montar o grupo, gente Quero mandar um abraço e um beijo pra Elisete Salles Elisete, tudo bem com você? Tudo legal? Ela tá falando Bom dia, Renata Bom dia Ela falou Olha, eu tenho artrite, reumatoide, fibromialgia Eu sinto muitas dores Mesmo tomando os remédios Estava recebendo auxílio-doença Fiz uma nova perícia no INSS E foi negado Como isso pode acontecer? O médico nem me examinou Mal olhou meus exames Estou indignada e muito triste Infelizmente, isso acontece mesmo, Elisete Tem muitos peritos que eles nem olham na sua cara Já aconteceu comigo várias vezes De eu entrar e nem olhar mesmo É uma coisa bem humilhante, né? Infelizmente Mas não desiste não, Elisete Recorre e tenta que você vai conseguir de novo Porque como que a pessoa A gente que sofre com tudo isso Aí vai conseguir trabalhar Não tem condição Infelizmente, não tem condição Depois você conta pra gente Tá, Elisete? Mas vai dar tudo certo Não desiste A gente fica indignada Infelizmente, né? Um beijo pra você Deixa eu falar Mandar mais um beijo Só pra me encerrar o vídeo Tá, gente? Aí amanhã eu volvo Gente, esse barulho é trovão Tá vindo chuva aí Não ligue pro barulho Um abraço Um beijo pra minha amiga Maria Célia Morim Tá? E deixa eu ver o que ela tá comentando aqui É... Deixa eu ver aqui E eu vou falar uma coisa A gente tem que ser muito guerreira, né? Muito guerreira Força aí, Maria Célia Força, meu amor Porque, nossa Muito guerreira, né? Muito guerreira mesmo Três anos aí Impossibilitada E gradativamente aí Melhorando Depois manda pra gente aí Nas mensagens aí Como é que você tá Se você melhorou Se você passou nos seus médicos, tá? Beijo pra você, Maria Célia É... Vamos ver mais uma aqui Para finalizar o vídeo Tá, gente? É... Deixa eu ver aqui A... É incrível, né? Cada hora é uma coisa, né? Melhoras pra você Rosiane Beijos, tá? Depois deixa aqui nos comentários Como que você está Gente, é isso Amanhã eu volto Com mais um vídeo Deixe nos comentários O que você achou Se você gostou Se você chegou agora No canal Tá gostando Aproveita pra se inscrever Tem muito vídeo informativo Aqui no canal Tenho certeza Que você vai gostar Que você vai se informar Bastante Lembrando sempre Que esse vídeo Não vai substituir A sua consulta Com o reumatologista E nem os seus medicamentos Tá bom? Compartilhe com a gente Aqui nos comentários A sua experiência As suas informações E seja muito bem-vindo Muito bem-vinda E até o próximo Artrite Hematóide Muito Além das Juntas Eu volto amanhã Tchau, gente Beijo Fui E até o próximo E até o próximo